O DJ do baile é um cara inteligente Vai falar do jeito certo de uma forma diferente Ai tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Ai tá na moral, desce rebolando, desce, resse, rebolando Desce, resse, rebolando pra poder ficar legal, que isso? Pra das novinha do baile, que é tudo saliente Então desce, sobe, rebola, senta e prende, prende Desce, sobe, rebola, senta e prende Ai meu Lulu Ovinha senta devagar o bumbum Janta, 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 janta devagar o bumbum O DJ do baile é um cara inteligente Vai falar do jeito certo de uma forma diferente Ai tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Ai tá na moral, desce rebolando, desce, resse, rebolando Desce, resse, rebolando pra poder ficar legal, que isso? Pra das novinha do baile, que é tudo saliente Então desce, sobe, rebola, senta e prende, prende Desce, sobe, rebola, senta e prende Ai meu Lulu Ovinha senta devagar o bumbum Janta, 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 janta devagar o bumbum Janta, 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 janta